Noite de Valpurgis, capítulo do Fausto de Goethe, esse é o último vídeo. Então vamos lá. Para distrair o Fausto da visão verdadeira que ele estava tendo da Margarida, que efetivamente estava para morrer, o Mephistófeles inventa a história de um tipo de espírito parecido com a Medusa e leva ele para uma ribalta ali, um teatro, aparentemente vai haver uma apresentação. E aí é claro, esse seria, quer dizer, vai ser o capítulo posterior. Então, Mephistófeles, que há por aqui, aí chega o Serwibilis. Eu vou ler uma notinha que tem aqui. Provável referência de Goethe ao drama... Ah, desculpe. Do latim, Serwilis ou Servilis. No latim tem uma história, a pronúncia reconstituída, quer dizer, provavelmente no original as pessoas falavam o V, provavelmente não, certamente o V como o U. Na verdade o U e o V eram a mesma letra. Então, se a sua pronúncia do latim for o que a gente chama de pronúncia reconstituída ou reconstruída, se eu não me engano, então você vai pronunciar o V como o U. Se for uma pronúncia mais puxada para uma pronúncia com sotaque em português ou a pronúncia da igreja, que é a pronúncia usada pelo Clero, né? Então você vai pronunciar V. Bom, e aí anota no Serwilis, Serwilis. Do latim, Serwilis, um ajudante, um serviçal, designando o espírito a serviço do teatro que ocupa agora a cena. E aí, esse Serwilis começa. Então, logo, recomeça, de sete estreia-se a última peça. Então é um tipo de festival. E se apresentaram sete peças, essa já é a sétima. A norma é dar tantas assim? Se um diletante escreveu essa, são os atores, outros sim. Outros sim também. Então, olha, foi um diletante, não um profissional. Isso é importante. Parece que é importante também para o Goethe. Foi um diletante, não um profissional, que escreveu a peça. E os atores também são só diletantes. Amadores, né? Vamos colocar assim. Perdoai, senhores, se me sumo, é praxe um diletante erguer o pano. Então, eu também sou um amador e não é a minha profissão, mas eu vou lá e é o pano. Contanto que no Bloxburg eu vos ache, que é lugar vosso sem engano. É meio obscuro essa parte. E aí eu acho que a explicação da notinha nos ajuda. Deixa eu ler as duas notas que eu tenho aqui. Primeiro, provável referência de Goethe ao antigo drama satírico. Quando o cara fala lá de sete peças. Essa é a última, né? Peça cômica grotesca no teatro grego se seguia com a finalidade de relaxar o público a triologia de tragédias. Então, as tragédias tipo Édipo Rei, Édipo Incolono, sei lá, Prometeu Acorrentado. Essas tragédias que chegaram até nós na Grécia Antiga faziam parte de um festival. E um diretor tinha que apresentar no festival para a competição três tragédias. São peças sérias e um drama satírico, que é uma peça assim, de um tipo de comédia, né? Cômico grotesco, que é o que com uma nota classifica esses dramas satíricos. Com a apresentação da sétima e última peça, os ambiciosos diletantes podem estar almejando superar a tetralogia grega. A tetralogia, as três tragédias e o drama satírico, né? Enfatizando no fato de que a pessoa, quando ela é diletante, ela, justamente por não conhecer as complexidades da arte, pensa que pode fazer e revolucionar o mundo, né? E aí, sai porcaria. Isso é importante falar, né? Se diletante é o cara que não entende nada da arte e vai ali num impulso de criatividade, criar qualquer coisa, olha, pode ter certeza que esse cara vai fazer porcaria, né? Aí até o cara que abre a cortina também é um diletante. E quando o Mephistófeles fala, aí a notinha é a seguinte. Empenhando ao lado de Schiller em distinguir a verdadeira arte do mero diletantismo, Goethe sugere que o lugar dos diletantes é no Blocksburg, ou seja, está mandando-os para o diabo. Não só no sentido que a nota deu, eu acho, vai para o quinto dos infernos, vai para o diabo que o carregue, mas é no reino do demônio, né? É nesse mundo de confusão que é o Blocksburg, em que as coisas não são fortes o suficiente a ponto de terem uma existência verdadeira. Lembre-se que a gente conversou sobre isso. A mentira é uma existência fraca. É isso que é mentira, né? É uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. Então toda vez que você está fazendo algo que meio é, é meio que isso, meio que aquilo, você... E você não tenta tirar esse meio, né? Então você está nesse mundo de mentira. Então é isso que um amador faz. Vamos pegar um exemplo para a gente tentar deixar mais claro o perigo disso, né? Você gosta de fantasia e aí você... Puxa, a vida não gosta de falar mal das pessoas, mas vamos lá, uma fofoca. Uma fofoca. Eu lembro que em determinado momento ainda bom, e depois dessa fofoca eu tenho que contar um dado... Antes da fofoca eu tenho que contar um dado pessoal meu, né? Eu descobri que eu queria trabalhar com literatura quando eu tinha uns 16, 15 anos. Eu descobri que literatura era aquilo com o que eu queria trabalhar. E aí naquela minha empolgação, né? Comecei a escrever poemas, comecei a trabalhar com isso. Quando eu tinha lá uns 22, talvez um pouquinho mais velho, acho que 23 anos, eu parei um ano inteiro, escrevi meu livro, além de diversos contos, etc, etc. Até o momento que eu notei que embora os meus contos e os meus poemas sejam aceitáveis, não bons, mas aceitáveis, alguns bonzinhos, outros bem ruinzinhos, então, embora isso fosse verdade, alguma coisa ali se aproveitava, havia em mim uma inconsistência muito grande. Então, eu era justamente isso, um diletante, né? Então, se me vinha o gênio na cabeça e eu escrevia um poema, acontecia, senão eu não tinha habilidade em mim mesmo. E aí eu vejo isso em tudo quanto é lugar, né? E eu lembro uma vez, entrei numa nova escola, eu me apresentando e falei que tinha parado um ano para escrever o livro e um cara falou, ah, eu também quero escrever um livro, mas quando eu escrevi, eu quero escrever algo como o universo do Tolkien, né? Com línguas, etc, etc. E o cara só tinha assistido os filmes, só tinha assistido os filmes e eu acho que ele só tinha lido Hobbit, se eu não me engano, né? Isso é um absurdo sem tamanho, né? Um cara desse, espero que sejam esses planos que ele nunca tente realizar, porque um cara desse, se for realizar, vai criar página só para ficar ocupando espaço ainda, para ter levado a casa dele. Então, esse que é o problema do diletante. O diletante, ele não conhece a responsabilidade da arte, ele não conhece a responsabilidade que ele tem que carregar sobre os ombros, né? É claro que o oposto, quer dizer, o outro lado, seria o profissional, o que escreve para ganhar dinheiro, ou o que escreve para, falando dessa arte em específico, né? O que escreve para guardar dinheiro, o que escreve para agradar o mercado, ou o que escreve para simplesmente aplicar técnicas, né? Eu vou lá, faço uns cursos de escritor e aplico técnicas no papel. Isso também é muito desprezível, né? Qual que é a terceira opção? A terceira opção é um cara como o Goethe, né? É o cara que sabe que a literatura dele é a coisa mais séria que pode haver no mundo, sabe que a arte que ele quer praticar já foi exercida por gênios, por gigantes durante milênios, e sabe que tem que ter acesso a tudo isso antes de se arriscar a começar a falar bobeira, né? Foi mais ou menos isso que me atingiu, sei lá, uns quatro anos atrás. Primeiro eu tinha deixado de escrever, por conta de ter muito trabalho, etc. Mas justamente por perceber que minha arte tinha chegado no limite, né? E talvez por causa disso nem possa se chamar de arte, né? Foi exatamente isso que me atingiu. Então primeiro eu parei por conta disso, né? Por um desânimo assim. E depois porque eu tinha várias outras coisas para fazer, mas uns três, quatro anos atrás eu percebi que se eu quero ser escritor, eu tenho que ter a responsabilidade de um escritor nas minhas costas. Quer dizer, qual que é a responsabilidade de um escritor nas minhas costas? Eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que conhecer esse mundo inteiro. Então é impossível eu ser um bom escritor sem não só ter lido, né? Gosto muito do Dostoiévski, né? Do Dostoi, mas sem ter lido e estudado muito, muito esses caras, né? Para tomar sobre os meus ombros a responsabilidade da tradição, da literatura. E se depois de tudo isso eu for capacitado, ainda há um e-si, aí sim eu me arriscar novamente para a literatura, né? E aí é claro, a ideia é que há aí algumas dezenas de anos pela frente antes de se amadurecer o suficiente para escrever uma literatura que não seja uma literatura de um diletante, né? Porque o que o diletante faz é isso. O diletante olha uma obra como O Senhor dos Anéis, um universo espiritual. O Senhor dos Anéis não é como o Harry Potter, né? Que você tem lá, ah, é tudo divertidinho, tem umas magias lá, tem os bruxinhos, né? Por mais que você venha com um argumento que são milhões de bruxos, não importa, são só dados, né? Isso é uma coisa, né? Muito bonito, muito legal, as pessoas se divertem com isso, mas mesmo assim é uma coisa. Outra coisa é um mundo espiritual profundo, que é o universo do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. E aí um diletante olha para o universo desse e fala, não, não, eu quero criar algo como isso. Ele nem conhece a complexidade que há naquele mundo. Ele não conseguiu nem ver a complexidade do mundo de Tolkien para pensar em ele criar. Olha o nível de ingenuidade que o amador, né? O diletante tem. E eu estou me incluindo nessa história, né? Olha o nível de ingenuidade, né? Prova que eu sei que esse colega é extremamente ingênuo é que ele não distinguiu, por exemplo, os três Senhor dos Anéis, os filmes, dos três filmes do Hobbit. Qualidade estética é completamente diferente. Os Senhor dos Anéis estão aqui, os três filmes. Ah, estou falando dos filmes, ok? O livro é uma obra-prima, o Hobbit. E os três Hobbits estão aqui sumindo. Talvez, se a gente tiver sorte, desaparecendo para todos sempre, né? Então ele tinha um tipo de fetiche pelo Senhor dos Anéis. Então podia lançar qualquer coisa do Senhor dos Anéis ali. Qualquer porcaria, como realmente é o filme Hobbit, que ele ficaria empolgado. Então o diletante, ele simplesmente se empolga com uma área e vai lá e quer fazer. Bom. E aí... Lembre-se que eu quero divergir um pouquinho da nota, né? Além de o Goethe estar mandando esses caras para o Quinto dos Infernos. Esse autor, né? Ele vai viver num mundo como o Brocken. Um mundo de espíritos. Um mundo de confusão e mentira. Ele vai escrever um Onze, porque... Esse cara em específico, ele tem certeza que ele não ia querer parar as coisas dele para escrever, né? Mas, por exemplo, no meu caso. Sempre é melhor criticar a gente mesmo, né? No meu caso. Eu escreveria o meu livro e colocaria a culpa na sociedade, né? Ah, por que eu não sou reconhecido? Porque a sociedade não entende? Eu não entendo. O meu livro é tão bom quanto um crime e castigo. O meu livro tem lá um drama pessoal. O meu livro tem algumas camadas. O meu livro tem... E eu não consegui nem ver a complexidade do crime e castigo para saber que o meu livro está anos luz do crime e castigo. Então, eu estou vivendo nesse mundo onde eu não consigo ver as coisas. Onde um... Lembre-se da nossa imagem, né? Onde uma raiz de uma árvore, na verdade, é uma cobra. Onde tudo se funde nessa confusão de espíritos, né? É ali que eu estaria se eu me iludisse e não percebesse a minha mediocridade. Então, a conclusão é claro que é muito mais ser um medíocre assumido e sabendo que você é medíocre, né? Do que ser um gênio falso. Bom, isso é só para falar sobre os diletantes e deixar esse último vídeo maior aí. Vamos ficar só três minutos. Então, vamos lá. Ser Wibeles. Já vai recomeçar e será de repente. Este é o ato final, dos sete o derradeiro. É costume daqui dar o programa inteiro. Diletante o escreveu e o fez com muito siso. Também são diletantes a representá-los. Senhores, perdoai retirar-me preciso. A mim produz prazer o levantar o pano. Quer dizer, eu sou diletante também. E o faço num segundo. Mephistófolis. Se sobre o Bloxburg, por fim venho encontrá-los, então está tudo bem. Este é o seu próprio mundo. Nova peça começa já de pronto. A última de sete que outras tantas acostume aqui se dar. Um diletante a escreveu e outros representam-nas. Perdão, senhores, se ouso assim deixar-vos o meu deleite a levantar o pano. Mephistófolis. De vos vir encontrar aqui no Bloxburg, muito satisfeito estou, pois pertencei-lhe. Nossa edição de base. Tão logo recomeça de sete estreias e a última peça. A norma é dar tantas assim, se um diletante escreveu essa, são-no os atores, outros sim. Perdoai, senhores, se me suma é praxe, um diletante erguer o pano. Mephistófolis, contanto que no Bloxburg eu vos ache que é lugar vosso sem engano.